Alô, alô, rapaziada que acompanha o trabalho é o Emerson Brasa Music.com.br Promoção de banjo pra você, hein? Esse aqui é o banjo Marfim, vai pro grande Márcio Vital aí da Bahia, beleza? Márcio, Márcio Vidal, né? Aí da Bahia, já tá elétrico aqui, Márcio, seu banjão aqui, beleza? Quem quiser comprar esses banjos na promoção comigo, é só entrar em contato, tá na promoção desse banjo por encomenda Meu WhatsApp é 11-947282488, tem 11-947282488 Vai ter Marfim, que é esse mais claro, e também vai ter o Pau Ferro, que é mais escuro, beleza? Som grave, pesado! Gostou desse sonho desse banjão? Acabei de afinar, tá um pouquinho desafinado aqui Beleza, rapaziada? Só afinei pra testar, pra ver se tá tudo funcionando, pra mim tá mandando pra você via correio E eu mando pra todo o Brasil e exterior também, hein? Meu site emersonbrasamusic.com.br E comenta seu banjo, caixa de 8, caixa de 9 Também tem a rifa do banjo do Ronaldinho no fundo de quintal Que é somente 10 reais, você pode ganhar o banjão E também tem a rifa, o sorteio do afinador gratuitamente Que é só entrar em contato comigo, hein? Beleza? Se inscreva no meu canal no YouTube, me siga no Instagram e Facebook Dê um curtinho no vídeo, beleza, rapaziada? Vamos que vamos! Beleza? Valeu, valeu, rapaziada! Beleza? Valeu, 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 vale Obrigado.